Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o ZenOK antivírus. Este é um software que foi lançado recentemente, em agosto de 2010, e que oferece, além da proteção contra vírus, backup online e outras ferramentas, como a de sistema e a possibilidade de ter uma conta no ZenOK. Ele está atualizando a base de dados. Esta atualização é feita automaticamente. Não existe um modo manual de atualizações. A cada cinco minutos, aproximadamente, esta atualização acontece. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. No momento, estes dois serviços pertencem ao ZenOK, algo em torno de 45 MB de memória RAM, o que é um consumo muito elevado para um dispositivo único de segurança. Verifiquem também que ele não foi detectado pela central de segurança do Windows. Não foi reconhecido como antivírus. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Se inscreva em dar início aoanto normal, Este é o firewall do Windows. Como sempre, eu libero acesso para que possamos testar as outras funções do antivírus que está sendo testado. Se inscreva no canal. 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 Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Zen OK e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do processo de escaneamento do Zen OK, foram encontrados 13 objetos infectados. Não consigo localizar os itens na quarentena nesse momento. Bem, vou agora, vou, em seguida, vou, em seguida, passar o CCleaner e retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 14 objetos infectados. Trojan, trojan e lote, trojan e lote, spyware zbot, spyware passwords, malware packer, trojan dns changer. Vamos eliminá-los todos. Bem, vou, em seguida, vou, em seguida, vou, em seguida, vou fazer um escaneamento com o Hitman Pro. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e também com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, foram encontrados registros de Trojan. Trojan Agent e o Trojan DNS Changer. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, foram encontrados arquivos de DLL suspeitos, sendo o primeiro presente na inicialização. Bem, meu veredicto a respeito do ZenOK antivírus. Não percebi a presença do ZenOK em nenhum momento do teste. Em nenhum momento ele bloqueou alguns dos links nocivos a que ele foi exposto. Precisa melhorar muito em vários aspectos. Diminuir o consumo de memória RAM. Melhorar a sua heurística, se é que ele dispõe de alguma. Melhorar a detecção de trojãs, rug softwares, enfim. É um antivírus muito recente e que espero faça as mudanças de que necessita para que venha a ser utilizado. No momento, eu não recomendo ele para ninguém. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!